O vale de espinhos é a história de Maria, mas é totalmente diferente ao Natal. Então lá, ela passa por um vale de espinhos, que fala aqui. Mas, enfim, na segunda estrofe, pede-se o que Maria carrega no seu polvo. Então, isso que é uma criança, uma criança sã, é isso que Maria carrega no seu polvo. E a terceira estrofe, pede como será o nome da criança. Então é uma música super antiga e tem esse texto. Maria carrega no seu polvo. 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 Jesus, 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 Maria. Jesus, Jesus, Maria. Maria carrega no seu polvo. 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 Maria carrega no seu polvo.